Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais este webinário da Casa da Crítica Hoje um webinário sobre o tema fazer ou não fazer faculdade e pós-graduação Um tema que na verdade vem de um drama muito comum, muito recorrente Aqui na Casa da Crítica eu recebo muitas consultas sobre isso E de todos os graus, desde todos os níveis de pessoas, níveis sociais, faixas etárias Aspectos, viés psíquicos, financeiros, econômicos, culturais, intelectuais Que estão envolvidos nesse drama Não é um drama só do jovem, ainda que para o jovem seja um dramalhão O jovem chega naquela situação da faculdade completamente desorientado Sem realmente gozar de meios razoáveis para discernir isso Esta live vai refletir um pouco sobre isso O objetivo é dar alguma luz, iluminar um pouco algumas possibilidades Afastar alguns mitos que estão envolvidos nessa questão Vamos começar trazendo um acerto, uma afirmação do Lima Barreto Uma das maiores inteligências de que o Brasil já gozou E a frase dele diz assim De todos os graus do nosso ensino, o pior é o superior E toda reforma radical que se quisesse fazer nele Devia começar por suprimi-lo completamente Tem o defeito essencial de criar ignorantes Com privilégios marcados em lei Obviamente é uma crítica muito ácida Eu não abono 100% desta crítica, por exemplo Mas é uma crítica da qual a gente tem que tirar muita coisa Devemos também compreender o Lima Barreto Uma inteligência notável Um dos gigantes da nossa cultura Uma pessoa que denunciou sistematicamente Um grande mal brasileiro Um gigantesco mal brasileiro Que a misosofia ou geriza o conhecimento Em diversas obras o Lima Barreto mostrava o problema Da ideia dos bachareis República dos bachareis, o bacharelismo A ideia de que ter o título universitário Vale mais do que ter o conhecimento Então ele mesmo era uma pessoa Revoltada com diversas coisas O problema de que ele era um cara muito inteligente Teve diversas dificuldades para chegar na faculdade Que ele não conseguiu terminar Mas ele mostra claramente que ele tem uma inteligência gigante E como que é o desprezo à inteligência E uma das formas de desprezo Que ele mostrava da inteligência É se valer da faculdade Para ter a aparência de inteligência Como mais valiosa que a inteligência Ele estava num contexto E praticamente 100 anos atrás Pouco mais até De lá para cá as coisas mudaram um pouco Na minha forma de pensar Inclusive para pior Então é importante a gente ver isso Uma posição de 100 anos Para entender que a crise Em certo sentido que a gente fala Já vem Ela já está desde lá de trás Enfim Mudou em vários aspectos Um pouquinho Alguns aspectos para melhor Em poucos aspectos melhorou Mas em muitos aspectos piorou demais 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 Não há nenhum exagero Por horrível que seja isso Por uma barba que seja isso Que a questão das inteligências Explorou A universidade Os diplomas Universitários As faculdades E etc Foram mais universalizadas Nesse sentido Mas os padrões Intelectuais Estão caindo Isso não é uma crise brasileira Isso é uma crise do mundo inteiro Qual que é o sentido clássico Da universidade Prover a posse do universal Por qualquer faculdade Faculdade tem um sentido de potência Mas por qualquer aspecto de potência Bem trabalhado Essa potência vai buscar suas causas Que busca suas causas Que busca suas causas Uma pessoa formada Bem formada Numa ciência Enfim Agronomia Bem formada Em direito Bem formada Em geografia Que seja Se ela é bem formada A partir Da faculdade De um ponto De recorte Da realidade Ela é levada A posse Do universal Então Eu posso pegar Um objeto Sentir Vou me formar Através dele Vou me formar Vendo uma abordagem De como eu estudo Aquele domínio Um critério De rigor Um critério De intelecção Senso De proporções Forma De expressão E etc Isso em qualquer Domínio Da realidade Que nós Atacamos Que nós Observamos Deste domínio Particular A gente vai Para um Universal Que é o que interessa Então seria pouco Relevante Dentro de certo sentido O que se estuda Numa universidade Qual faculdade Se faz Dentro da concepção Originária De universidade Então o camarada Estudar O que fosse Ele ia chegar Nas questões Universais O que é o ser O que é o bem As regras lógicas Como deduz Como argumenta E etc Isso era Universal Então em qualquer Domínio A pessoa Formada Numa coisa Ela Supõe-se Que ela tem Uma densidade Intelectual Para dar cabo De problemas Inteligentes De ter Atitudes Inteligentes Liberdade Liberdade Iniciativa E etc Senso De proporção Senso crítico Em qualquer domínio Qual que foi A degeneração Que vem acontecendo Na faculdade De um modo geral É a especialização Na medida em que Se especializa Ah o camarada Falando Não Meu domínio É esse aqui Mas é feito Não com Um viés De partir Do particular Para o universal Porque eu vou ser especialista 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 A inteligência Tem maneira a ver É A inteligência Fica limitada A patamares Funcionais Que é o que está acontecendo No primeiro sentido De ascensão Ao universal Nós vamos aumentar A semântica Que é a inteligência Pura Para A degeneração É a troca disso Pelo nível meramente funcional A massa A maioria Dos universitários Gente Só opera Em nível funcional A massa A maioria Da população Mundialmente Não é uma questão Brasileira E etc Então essa é uma degeneração Do sentido Da universidade Então a universidade Ainda carrega Um prestígio De status De uma autoridade Intelectual De uma referência social De aspirações diversas Mas tem vindo Passando por uma Degeneração Pela especialização E Enfim Isso é um fato público E está aí Para todo mundo ver Isso aumenta Alguns problemas Dentro do dilema O nosso dilema Que vai ser enfrentado Aqui é fazer ou não Fazer faculdade Em que sentido Esse dilema E o sentido clássico Da pós-graduação Mais do que Ter uma posse Do universal A pós-graduação Na sua abordagem clássica É A instigação Da autoria Tanto que se fala Da tese Então não é mais Ter uma posse De saberes Universais De capacitação Intelectual Válida Para qualquer Domínio Para qualquer Prática Ter uma musculatura Intelectual De alguém É uma tonificação Disso Para instigar Uma autoria Para que a pessoa Crie conhecimentos Não só receba Mas proponha A tal da tese A espinha central De uma pós-graduação É produzir teses Produzir saber Questionar coisas Agregar coisas Praticar realmente Um ápice da linha Qual que é a degeneração Que tem sido vista O enciclopedismo Teses Que não são tese Quem não tem Propriamente Uma tese Não É uma dissertação Que conta Que explica Que outros fizeram Que narra Que faz relatório Mas porque Tudo bem Mas intelectualmente Está propondo Um pouco A maior parte Das produções Não estão por aí Gente Eu conheço pessoas Não é uma Também não é dez Mas eu conheço pessoas Com grau de doutorado Que mal e porcamente Sabem falar Sobre a tese Que eles mesmos fizeram É Então você percebe Aquela coisa Fizeram uma coisa Meio enciclopédica Passa Cumprir rito Tá Como Um rito meramente funcional Mas criação De saber proprietário De saber propositivo E etc Não tem Tá A degeneração Na pós-graduação É menor que na graduação Evidentemente Mas existe Outra degeneração Que tem acontecido Com o nível De pós-graduação É a ultra-especialização É o camarada Fazer uma graduação Que já especializa Ao invés de universalizar E o camarada Tipo a pós-graduação Pra ultra-especializar Tá Então assim Então isso Obviamente prestigia Num aspecto Puramente funcional Puramente Profissional Também Tá A faculdade Tantas e tantas vezes Não vê Como o seu cliente O aluno Ela vê como o seu cliente O mercado Trabalha É o que o mercado Não é o que o saber Não é o que o conhecimento Não é o que a alma Do aluno Então isso tem sido Um problema real Que está aí E etc Enquanto especializasse Enquanto ultra-especializasse É uma degeneração Do sentido clássico Da universidade Mas é um movimento social Mundial Mundial Isso é um movimento Há uma democratização De acesso O que acontece É que assim A profissionalização Passou a ser universitária Antes não era Assim Se ainda Houve Esse sentido De degeneração Como um movimento Enfim Um fato social Que ocorre Vai ver Esse movimento Mais ou menos Acontece na cultura Do modo geral Mas nós temos Uma degeneração maior Essa é gravíssima Isso é muito grave Que é a desfuncionalidade Enquanto a universidade Especializa Pondo foco Na funcionalidade Mais do que No entendimento E na semântica Ou seja Vale mais ensinar Alguém como faz Alguma coisa Do que efetivamente Ele entender E ele crescer Nós temos um problema Aqui Tantas e tantas vezes Gente Isso é gravíssimo O universitário Está desfuncionalizado Sequer funcionalizado Sequer especialista Ele é Eu venho da área do direito Todo mundo Acho que sabe disso Há graduados Em direito Gente Que não sabe Ler e escrever Com razoável Eficiência Está lotado Isso dá em outros domínios Pessoas Que fizeram Faculdade Tá E nada Sabem dizer Sobre o seu curso Sobre a sua Nada 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 Não é nem que Ah eu fiz tal coisa Mas eu não trabalho nessa área Eu mexo com outras coisas Tudo bem Mas ele não tem nem Registro Tantas vezes Isso ocorre Ele não tem nem registro Olha Mas esse curso Me ajudou em tal coisa Mas eu entendi tal assunto Tantas vezes Ele não tem Esse conteúdo Para prover De tão superficial De tão fingido Que foi a travessia Da universidade E As vezes ele não tem Recurso Para expressagem Por incrível Que seja E vai ser Um dos exemplos Que a gente vai usar Um pouco a frente Advogado Que não tem Posse de linguagem Existe Que monte O cara Que passou Pela universidade Passou Pelo exame Da ordem Que já filtra As vezes filtra 90% Teve Ano de filtra 90 e poucos Por cento Tem faculdade Que historicamente Historicamente Não aprova ninguém É exato Não aprova ninguém Não aprova ninguém Então Por que que isso continua A gente vai comentar um pouco Isso tudo Mas nosso foco Não é fazer uma crítica Cultural A educação Não é fazer uma crítica A universidade Só que é uma entrada Na passão Nosso foco É muito concreto Ajudar a pessoa Com problema Faça ou não faça Pós-graduação Isso é um foco Extremamente prático Mão na massa A gente vai por aqui Então Agora A degeneração maior De ser um desfuncional É para o mundo Ah é O cara fez faculdade Mas não gravou Conteúdo intelectual nenhum Prático Teórico Existencial Nada Uma perda de tempo Ou até de coisa pior Então Esse é um sentido Que a gente começa Vamos nos situar Para frisar uma coisa Isso tudo aumenta O dilema Tá Faço ou não faço Faculdade E eu quero ajudar As pessoas Com este dilema Que tem que ser resolvido Independente do que está acontecendo Se acontece crise assim Se acontece crise assada Se acontece degeneração Se não acontece Enfim O problema Dramático Concreto Vou ou não vou Fazer faculdade Continua Aqui Um repeteco De uma síntese Do nosso foco O assunto é gigante Tem milhares De vieses Eu escolhi alguns Que eu acho Que são Um viés Que é o mais Relevante Da proposta existencial Que é ajudar Dramas concretos Tá Fazer ou não Fazer faculdade Não é exatamente A questão O que importa É fazê-la Ou não a fazer Mas Em ambos os casos Com clareza De propósito É isso Que eu quero ajudar É essa A grande questão E assim Deve ser tudo Na vida Não é fácil Ou não faço Isso Depende Eu não vou dar Uma fórmula mágica Que olha Tem que fazer faculdade E não tem que fazer faculdade Porque qualquer fórmula mágica Qualquer reducionismo Nesse sentido É um reducionismo Muito estúpido Tá Cada vida É uma vida E Enfim Cada contexto Cada circunstância E etc O que me toca Aqui É ajudar A reflexão De cada um Tá Para ter Algumas luzes Nesse dilema De No mínimo Azoamento Entender melhor O próprio dilema Vamos começar A ver Em primeira questão Aqui Universal Essa é a questão universal Razões versus motivos Não existe coisa Sem razão Ou sem motivo Pode acontecer Que a gente não saiba O motivo Não sabe Por que Que fez a faculdade Não sabe Por que Que não fez a faculdade Não saber Porque casou Mas casou Exato Ou não ter casado Sem saber Por que Que não casou A gente pode Não saber Por que Que faz coisa Isso não quer dizer Que não existam motivos O que a gente tem Que dividir Ah Não é sem causa Não existe Às vezes Você não conhece A causa Agora É necessário Dividir O que é razão Como causa O que são motivos Como causa A boa O que eu quero trabalhar Aqui Faça ou não faça A faculdade Mas tenha razões Para fazer Ou tenha razões Para não fazer Só no nível Dos motivos É uma situação Um pouco mais Periférica Do ponto de vista Da constituição Ainda existe Um motivo salvável São os motivos úteis Que a gente vai ver aqui A maioria das coisas Que a gente faz na vida É motivada Poucas coisas São com base Na razão Propriamente dita Que exige Algo maior O que é razão? Razão A única razão Pela qual Nós existimos É amar Só isso Só, só, só Não tem mais Nada na vida Razoável No sentido Que segundo A razão Deva ser feito Que não Amar Só isso Qualquer Justificativa Para não amar Está for da razão As pessoas Não entendem Muitas vezes Que vocação É uma expressão De amor Conhecer A nossa vocação E exercê-la É um ato De amor Normalmente É a forma Mais potente De amor Que nós podemos Dar ao mundo A nós Um amor egoístico E altruístico É exercer Uma vocação Qual que é a outra Questão Há outros amores Aqui não Aqui não Vocacional Mas o aqui Isso nos foca Muito Fazer essa faculdade Aumentar Algo No seu caminho De descoberta De exercício De prática De sua vocação Ou não Não fazer a faculdade É o que É o que aumenta Tonifica Melhora A sua condição Vocacional É o caso Também Depende Se é um motivo Vocacional No seu sentido Próprio Perfeito Faça Porque é Por regra Por uma atenção Vocacional Ou não Faça É algo De razão Bom Fora disso Tudo é motivo Absolutamente isso Nosso foco aqui Não é separar Exatamente O problema Vocacional Quem quiser conhecer Isso Nós temos Um trabalho Aqui Que decompõe A separação Entre escolarização Profissionalização E vocação Fica a dica E pra quem Tem interesse Nesses assuntos Explorar melhor lá Do mesmo jeito Que tem Degeneração Na universidade E tem Degeneração Na ideia De que vocação E profissionalização São a mesma coisa Vamos separar Isso aí Mas temos um vídeo Específico Isso Tá seguindo a vocação Beleza Pra cá Ou pra lá É isso mesmo Fora disso Pode ter motivos Pra ir pra faculdade Que não são Razão Tem um comentário De um colega Aqui Fazer algo Por vocação Nos dias de hoje Não é só amor Mas ato de coragem Não amdoço Por um ponto É ato de coragem Sim Esse ponto eu concordo Mas é sempre assim Sempre foi Seguir Vocação A algo espiritual Tá E seguir a vocação Sempre demandou Muita coragem Em qualquer circunstância Vocação demanda Uma coragem Razão demanda Coragem Muita coragem A maioria Dos nossos atos Não são fundados Na razão Porque eles não São buscadores De amor No seu sentido próprio Agora São motivados E vamos entender Um pouco Dos motivos Mesmo que se esteja No nível dos motivos Os motivos Têm Gradação Existem motivos úteis Úteis São bons Pode não ser amoroso Mas não quer dizer Que não tem mais Nenhum degradê Pode ter Um motivo útil Que funciona Para a sobrevivência Eu posso fazer Uma faculdade Meramente Para me profissionalizar Por exemplo Ponto E a minha profissão Pode até não ter nexo Com a minha Vocação Mas não quer dizer Que eu não tenho Que trabalhar Não quer dizer Que eu não tenho Que ganhar o pão Não quer dizer Que seja nobre Ah, a vocação É mais Num sentido Que a profissionalização Ok, num sentido Mas tem que profissionalizar E não necessariamente A vocação E a profissionalização Não junto Eu vou dar até O meu exemplo aqui Tá, em certa medida Então o que acontece É o motivo Eu preciso fazer A faculdade e tal Porque isto É o que vai melhor Nesse meu contexto aqui Me ajudar Para x, y, z coisa Ponto É um motivo nobre Pode ser Dentro de um contexto Então há motivos úteis Para fazer Ou não fazer A faculdade Não Eu não vou fazer A faculdade Por quê? Porque a faculdade É que vai atrapalhar A faculdade É que eu tenho acesso Ela que vai trabalhar Atrapalhar tal coisa Que eu estou fazendo Ela que me impede De seguir isso E etc Então eu não vou fazer Mas tenha clareza Sobre esse aspecto Do útil Nunca confundo O útil Com o utilitário Existem Os motivos Inúteis Veja bem O motivo útil Ele funciona Dá uma função O fútil É o que não funciona E que pode degradar Alguém pode chegar E falar Eu vou para a faculdade Por quê Não Eu vou para a faculdade Porque eu quero um título Porque eu tenho orgulho Porque eu tenho vaidade Ah se o fulano foi O que ele está se achando Eu que quero ir Posso ir para a faculdade Para ofender alguém É Posso ir para a faculdade Por motivos extremamente fúteis Não ignora o ser humano Por isso Eu posso não ir à faculdade Por motivos fúteis também Gente isso acontece muito Muito Não ir à faculdade Porque brigou Com o pai e com a mãe Que é dar desgosto Para o pai e para a mãe Então não vai A decisão Todas as questões Aqui gente Razões Decisões É para ir ou para não ir O que eu estou querendo dar Vou repetir É clareza no movimento Nas possibilidades de movimento Que a pessoa tem Mas pode-se ir à faculdade Por um motivo fútil Que acontece muito E pode-se não ir à faculdade Por um motivo fútil Tá Entendeu Motivos inconscientes Ou automáticos Comunismo Comunismo Boa parte da nossa vida Se não a maior No pensamento de muitos É inconsciente Ou automático O cara foi para a faculdade Por que? Ah não Nem sei Nem sei Ele nunca pegou para pensar Por que ele foi Porque ele não foi Mas ele foi Ou ele não foi Pode estar dentro De um inconsciente dele Que muitas vezes E o problema É que tantas vezes Essa escolha De fazer ou não faculdade Ou dita escolha Porque é inconsciente É numa fase muito jovem Em que a pessoa tem Muito pouco conhecimento E Enfim Eu descobri Muitos anos depois Por que eu estudei direito Muitos anos depois Inconsciente Me falando Que é uma determinação Inconsciente Por exemplo Ou uma questão automática Está na moda Está todo mundo indo Eu vou Ah na minha família Todo mundo foi Eu vou Ah na minha família Ninguém foi Eu não vou No meu meio Então assim Isso é uma sensação Totalmente consciente Pode acontecer Muito Então separe O que é razão Do que é motivo Agora não é porque Está no saco do motivo Que não necessariamente Ah nada de motivo Presta Não Você pode ter motivos úteis São menos Em certo sentido Existencial Que é a razão Mas não deixam De ser nobres Não deixam de ser necessários Perigos No dilema De fazer ou não Fazer faculdade Eu vou pedir atenção Grande de todos Aqui Dentro desses viés A que eu chamei a atenção Porque em seguida A gente vai ver casos concretos E desses casos concretos Mais ou menos Esses viés de atenção Ajudam a gente A entender O que está passando Psicamente A pessoa E é o que chama Atenção dirigida Vai ver um caso Ok Mas dá uma ideia geral De noções De possibilidades Isso aumenta A nossa capacidade De perceber Nuanças Quais são Perigos Que se aproximam O fatalismo Fazer faculdade É um monopólio Da felicidade Não fazer É um monopólio Do horror Falso Falso Completamente falso A vida pode ser boa Pode ser inteligente Pode ser maravilhosa Sem a pessoa Nunca ter passado Na faculdade Perfeitamente possível A vida pode ser horrorosa E a pessoa ter Trocentos títulos Acadêmicos Universitários Ah Eu não vou pra faculdade Que faculdade emburrece É uma coisa que chega aqui Chega Eu não vou pra faculdade Que emburrece Não necessariamente Não necessariamente De genio Não há uma solução O fatalismo É aquela coisa Ou é assim Ou é assado E as consequências São devastadoras Pra um lado ou pro outro Não Não existe esse fatalismo Tá Seria muito fácil Ver O fatalismo Uma mente Que pensa em termos Fatais Ela é meio neurotizada Muita gente É neurotizada É uma pretensão De controle A gente vai ver um pouco Então tem que acabar Com o fatalismo Muita gente Pode até se frustrar Com este vídeo Porque vai achar Que eu dou a receita Do bolo Faz sim Não Faz não Enfim Essa é a proposta Não é a proposta É uma resposta fatalista Vamos permear Vamos dar A ideia Dar Algumas reflexões Para ajudar O drama As dores As angústias De cada um Automatismo Automático O cara está no piloto automático Analfabeto No sinal Está no piloto automático Para todo mundo Eu vou Ah Nunca pensei em fazer faculdade E aí vem aquele problemão Ele não põe o problema Fazer ou não fazer faculdade Esse problema meio que não existia Ele transfere esse problema Para uma coisa torturante O que eu vou fazer Não tem a menor ideia O que eu vou fazer Mas ele já se põe Dentro do automático dele Que ele tem que fazer alguma coisa Ou que ele não pode fazer Não pode As duas coisas existem Autoestima Tem pessoas que Tem um processo A gente vai ver exemplos Aqui Que se eu não fiz autoestima Ela acha que ela não vale Ela não vai valer Não valeu Eu fico com Baixa autoestima De não ser universitário Outros Não ter orgulho De ser universitário Um está na baixa autoestima O outro está no orgulho Que é uma superação Uma Superestima Enfim É uma coisa Problema Essa é um ponto de vista Muito complicado Muito, 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 muito complicado Está nessa questão aqui Da estima Alta ou exagerada Uma timidez Vergonha Exagerada Ou um puro orgulho De soberba E etc Nós temos uma cultura Do diploma Do lance De autoridade Moral O que os outros Estão achando O que vão achar Mais pelo Fez ou não fez Faculdade Do que pelo aspecto É ou não é inteligente Sim Muito mais A vida Sempre Isso é um processo de hoje Mas sempre foi assim Platão já registrou Há uma preferência Social Pelo fingimento Do que Pela essência As pessoas não querem Muitas vezes Na maioria das vezes Uma liberdade Eles querem fingir Que é uma liberdade A crítica do Do Lima Barreto Tantas vezes é essa As pessoas não querem Erudição Elas querem a aparência De erudição E entre E ele pode até Às vezes ter os dois Tipo estar disponível Os dois Como na maioria das vezes Está Só que ele prefere A aparência Me mesmo Podendo Ter essência Perigos da ilusão E da desilusão Do mesmo jeito Que é difícil Bem estimar-se Ah Se eu vou Eu não vou Isso mexe Ou não mexe Na minha estima Iludir-me Ou desiludir-me Me iludo Com o que A faculdade Seja Ou me desiludo Com o que Eu achei Que fosse Que eu recebo São dramas Imenso 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 O cara Só porque Está iludido Normalmente Ele só Porque está iludido De uma coisa Que ele não foi Ou se desilude Por aquilo Que ele fez É Exato Dramas Agigantados Que são os perigos Que aumentam O problema Do drama Conformismo E o sectarismo O cara pode ir Para a universidade E acreditar Nas coisas Que estão ditas Lá De maneira Cega De maneira Fanática Que é o Se conforma Com aquilo Ele assume A forma Daquilo E isso É muito comum Nas situações Sectárias Tantas e tantas Vezes a gente Está vendo Os ambientes Universitários São ambientes Ideológicos Então o cara Ingressou Na faculdade X Meio que Ele entra Dentro De uma seita Faz com que Aquela fração Do mundo Se ele trata O mundo Como A universidade Como se fosse O mundo A faculdade Como se fosse O mundo Vê tudo Por aquela perspectiva É o economicismo O cara Que fez economia Vira economicista Porque tudo É aquela chave Que ele tem A comunidade Daquele pessoal O cara Entrou na área Até o tecnicismo Da área dele Que explica tudo Qualquer coisa Ele entra Num ambiente Sectário Que pode ser Sectário Por esse viés Que ele tomou Aquilo pelo mundo Já é uma visão Um pouco ideológica Ou pode ter uma ideologia De política também Então Ah Eu tenho que aderir A causas Mas é muito consulta Assim Ah Essa faculdade Condiz com a minha Ideologia As pessoas perguntam isso Vocês estão entendendo Então Mas ele meio que Já até busca Nessa seita Que está dentro Dentro da faculdade Ou a preguiça De trabalhar Gente É Gente que vai Para a faculdade Tem gente que vai Para trabalhar Para aprender Para se profissionalizar Que é um motivo Que a gente viu Temos que profissionalizar Ah Fiz essa faculdade Para me profissionalizar Em tal coisa É uma posição nobre Essa profissão Essa profissão Se ela vai Se ela consiste Coincide com a vocação Normalmente não Mas até pode coincidir Agora Essa profissão Que viabiliza Uma vocação De acontecer Para aquele contexto É uma opção boa A vocação É uma coisa A aptidão É outra É uma coisa Condizente Aquela escolha Especível Bom Agora pode ter o cara Que vai para a faculdade Exatamente quando trabalhar É Fica lá Fica fazendo 300, 400 cursos De extensão Disso, daquilo Justamente porque Ele não quer sair Da terra do nunca Ele faz a faculdade Virar terra do nunca Tá Então assim Tudo são dilemas Verdadeiros Concretos Que aqui Chega aqui na casa da crítica Sistemático Tá A gente vai comentar agora Não vou decompor Um a um A gente vai usar O método do caso Eu vou narrar vários casos De consultas reais Que chegam aqui Todos os casos Que a gente vai falar aqui São casos reais Que batem na minha porta Eu vou fazer o meu caso Do meu filho também Que está aqui comigo Tá Sobre os nossos dilemas As nossas questões Com a postura Entre fazer Não fazer faculdade E pós-graduação Tá E a partir daí A gente vai vendo O preenchimento E eu quero que seja Algo bastante participativo Tá Para a gente realmente Aí Crescer sinteticamente Caso da Tânia Quem me acompanha aqui Habitualmente Tá Sabe que eu já trouxe várias vezes O caso da Tânia Tânia é uma Todos os nomes É que são fictícios Tânia Foi um dos primeiros casos Que eu fui chamado A dar apoio É que ela procurou Com um problema vocacional Mas Você vê A dimensão toda A mãe Estava aflita Então Não sei o que Me pediu Para dar uma ajuda A moça Moça Dezessete Dezoito 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 Prestando Vestibular Para um curso De comunicação Com ênfase Em XYZ Eu fui conversar Mas Tânia O que você quer fazer Esse curso Então Não sei o que Não A menina Tinha algumas habilidades Realmente Faz Razoáveis Adequadas Compatíveis Com a proposta De um curso de comunicação Ela escrevia Escrevia até com Certa desenvoltura Não Eu vou fazer esse curso De Comunicação Com ênfase nisso Nem lembro o que era E porque Eu estou com idade e tal Eu vou fazer esse curso E está acontecendo Não sei o que No mercado Quando eu me formar Vai ter isso e isso No mercado Desse jeito Aí eu vou fazer Uma especialização Disto Uma pós não sei aonde Depois eu vou Fazer Porque o mercado Vai estar sim E eu vou estar desse jeito Mais pra frente Eu vou fazer tal coisa Porque daí eu viro Professora Que vai ser legal Eu virar professora Porque daí eu vou Dar aula disso E você é reconhecido Não sei o que Quando eu tiver A idade e tal Eu vou casar Porque aí dá bacana Pra eu ter filhos Porque não sei o que Aí eu vou desacelerar Não sei quando E depois que a aposentadoria A menina Projeta O mercado De daqui a 4, 5 anos Num sub-nicho Da área dela Projeta A centralidade Disso tudo A partir de uma vivência Universitária De uma universidade Que ela sequer começou Projeta Até a data Que ela vai casar Projeta Quando que ela vai trabalhar Em que tipo de profissional Que ela vai ser Que vai deixar de ser Quando que ela vai ter filhos Quando que ela vai aposentar Só faltou dizer A data da morte Gente Só que é O fatalismo Quando a pessoa Tá numa opção Então fanar E tipo É aquilo O fatalista Ele tá naquela É assim É assim É assim É muito difícil Ele ponderar Alguma coisa Ele não quer questionamento Ao contrário Ele quer só confirmação E na ilusão Que ele tá Aí eles ficam Desenvolvendo Racionalidade Tudo ele tem explicação Ah mas Você nem conhece o noio Você nem namora Você já tem a data de casa Ah não Mas é porque Daí vai acontecer Porque então E não sei aonde Porque Tudo loucura Loucura É algo assim Completamente É algo Completamente Uma pretensão De controle A universidade Tantas vezes Dá essa ideia Que o cara Vai ter um controle Porque ele vai ganhar Um capital Qual que é o capital O capital O diploma É um capital Que cada dia Vale menos Tá E aí porque ela acha Que ele tem o título De diploma Tá Ela vai conseguir Isso Aquilo E etc Nunca passou Na cabeça da Tânia Ser inteligente Nunca passou Na cabeça da Tânia Qual é a vocação dela Ela nunca se perguntou Na Qual a vocação dela Eu quero ser inteligente Eu não quero ser inteligente Ah Eu vou amar Não Ela só se defende Isso é um raciocínio Completamente defensivo Completamente defensivo Ainda que tenha um elemento De profissionalização envolvida A profissionalização A ação De certo modo É um motivo Nobre Um motivo útil Mas o todo Do esquema É uma futilidade Tá desfuncionalizando Todas as propostas Reais de uma vida Minimamente refletida Minimamente ponderada É só nominalismo É só título Tá Aqui tá ali E casos assim Tem um monte É impressionante Como é que os jovens Põem uma decisão De faculdade Em cima de um projeto De vida Assim completamente Não factível Aqui tem um caso Muito, muito claro Do fatalismo De uma postura Defensiva De uma ilusão Tá Tudo por um grande medo E as perguntas Reais Nunca foram feitas Nunca foram feitas E que essa pessoa Pode ingressar na universidade E lá Ser validada Dentro dessa ilusão Porque ela vai ver Mais um monte de gente Neurotizadinha Assim Claro Um ambiente de trabalho Único Que ela considerou Que é o corporativo Porque quando Ah, o profissional Vai ser assim Vai ser assim Tá criando outra ilusão Dentro do trabalho dela Que vai ser corporativo Então ela não tá tomando Nenhuma decisão Porque rigorosamente Ela nunca refletiu Ela tá dentro Inclusive De um automatismo Do ambiente social Que ela vive lá Tá Que é aquela coisa E etc Totalmente fatal E você falar pra ela Não, mas não vai pra faculdade É, ou não vai agora Mas É algo chocante Não é considerado Você pergunta Mas Faz outra coisa Senão Não consegue Então fechou Um plano E etc Isso é muito complicado Tanto que A família Tava empolvorosa E tá vendo Um buraco psíquico Que a moça Meio que tava entrando Essa moça O que fica claro Que ela Nem tem condição De refletir sobre o assunto Caso da Sueli Tadinha da Sueli Tadinha da Sueli Que queria Apoteose da vaidade Essa moça Tinha passado Já por algumas faculdades Vinte e poucos anos Ela trabalhava Desde muito cedo Pessoas de classe média Média, 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 baixa Todo mundo trabalha Ela tinha até seu dinheirinho Fazia sua vida E tal Não sei o que E Já tinha feito Administração Depois acho que foi Para análise de sistemas Estava na faculdade de direito Enfim Não se achava lá Fica ou não fica Na faculdade Enfim Não faz E desiste Enfim Chega aí O que você gosta Mas ela queria Resolver um problema Qual o problema Que ela quer doida Tinha uma angústia Ainda O que você gosta de fazer O que você não gosta de fazer Como uma moça que já trabalha Há uns 3, 4 anos Já trabalhava Então tem alguma maturidade Você supõe Que teria alguma maturidade Ah eu gosto Quando o chefe Me elogia Quando o chefe Me elogia Na frente das outras É disso que eu gosto Só que essa resposta Do que é disso Que ela gosta É colocada Dentro de um contexto Vamos decidir O que você vai estudar Se você não vai estudar De certo A grande questão Sincera até Dela É ver Qual faculdade Que vai fazer Ela ser mais elogiada Pelo chefe Qual a faculdade Melhor Para nutrir A minha vaidade Essa é a questão É aquela ideia De que ela vai ter um título Eu sou a rainha da cocada Porque eu tenho título Vou mostrar Para as outras Ai quando ele me elogia Na frente das outras É isso É mesmo É um motivo Mais fútil possível Tá Mais fútil possível Mas está longe Do incomum Essa vaidade Que ela está falando aqui Eu acabei Aprofundando com ela Lá por vários aspectos Mas assim Não precisa ser só De um ambiente Pode ser na família Para mostrar para o outro Para rivalizar Para me jactar Mas o problema O que estudou Não vem realmente A caso de per si É algo que eu gosto É algo que vai ser útil É algo que Não, não Não é quase Entendeu Então assim É muito, muito complicado Mas ó Extremamente comum Tem seguramente Aí para o público Já viu coisas dessas Então não há Que que uma pessoa dessa Que eu tenho que recomendar Uma pessoa dessa Na medida do possível Eu esqueci de falar isso Lá no caso Da Tânia Com a recomendação Que normalmente Não é acatada Eu não faço nada Eu não faço Você não precisa Fazer a faculdade Você não precisa Fazer a faculdade Você não precisa Fazer a faculdade Agora Isso é um conselho Muito difícil de dar Tá Porque normalmente Ele é desprezado E ele é até ofensivo Não precisa fazer O mais desejável Quando a pessoa Tá num grau De maturidade existencial Ainda tão grande É não faça Ou faça um curso Mesmo Ah não Vou fazer letras Porque vai me dar Uma base literária Não Eu vou fazer História Porque eu vou conhecer isso Não Eu vou fazer matemática Porque Muito focado Mesmo Num aspecto assim Formativo De reforçar um letramento Reforçar um numeramento Seja faculdade ou não Vou fazer um curso Livre disso Vou fazer um intercâmbio Vou trabalhar Não sei aonde Vou fazer outra coisa Assim Mais negócio E aguardo o momento Oportuno De maturação Muito mais negócio Mas muito Muito mais negócio mesmo Do que ficar Mantendo um esquema Viciado Tá Só que quando você Orienta uma pessoa É muito difícil Quando a pessoa Tem baixa maturidade E você dá Uma orientação Dessa Ela te dá resposta Ou agressiva Ou cínica Em qualquer caso Não mexe Não alcança a pessoa Se ela não tiver Uma rede familiar Aí que ajuda um pouco Enfim São coisas que estão aí No dilema Chega gente Esse tipo de coisa Que nossa Um monte de vez Cara que faz Tal coisa Porque o irmão fez Ou porque seu irmão fez Esse Então é esse Que eu não vou fazer Porque Modelo e antimodelo Entre uma coisa Grave Eu tive dificuldade É isso em alguns casos Mas é isso Não querer fazer faculdade Porque Ah o meu pai não fez Então eu não vou fazer Mas algo como Para que ele Não fique constrangido É Isso mesmo Me diminuir Para caber Tá Num sentido de Ah Ela está pondo a faculdade Em uma cadeia de valor boa Tá Mas não vou Isso é muito complicado Tá gente Outra vaidade possível É não fazer faculdade Porque a faculdade é porcaria Eu tive um caso aqui De uma pessoa Cuja mãe Veio me pedir ajuda também Que não queria fazer nada Falando que todo mundo é burro Todo mundo é burro Todo mundo é burro Pra cacete Porque E etc Tá Idiotas Retardados Profissão não sabe nada E tal E que a mãe estava em pânico A pessoa não queria fazer nada Entendeu Ponto Conversa com a pessoa Que É meio verdade Que quase todo mundo é muito burro Inclusive no ambiente educacional Mas Você também não pode simplificar nisso Nesse patamar Você também tem Questões reais da vida Nós estamos na sociedade A sociedade tem todos os seus problemas Não acontece muito aqui Então você percebe Que tem uma vaidade envolvida Não é uma Todo mundo é burro Estou acima do nível universitário Então ele vai ver um caso aqui Ali é um acima do nível universitário Vaiduoso Vaidade por fazer Ou vaidade por não fazer É vaidade Entendeu Então Atente com isso Tantas vezes Este é a dússula Dessas pessoas Caso do Jairo Que se libertou Esse aí se libertou Conseguiu se libertar Jairo era um moço Daqui do interior de São Paulo Pequeno gênio Um pequeno gênio Que eu tive a alegria de conhecer Aqui na Rádio da Crítica Moço é pizzaiolo de profissão Tinha passado por duas faculdades Em ambas ele foi ridicularizado Ele foi ostracizado Moço extremamente articulado Extremamente concentrado Compenetrado Postura dele Deve ter 20, 21 anos de idade Já leu Grandes clássicos Falava da Divina Comédia Falava de Homero Estudava Ele tem uma profissionalização Simples Ele é pizzaiolo Mas o menino estuda Estudou comigo aqui também Entre outras fontes que ele estudou Mas ele era socialmente ridicularizado Na faculdade Para ele O melhor mesmo Pela idade dele Inclusive Meu Sai desse ambiente Os ambientes universitários A que ele tinha acesso concreto Eram muito viciados Misosóficos Misosóficos Absolutamente Tem que ir embora Porque ele está acima Mas eu afirmei ali Não é um estar acima No sentido meramente vaidoso Não No sentido legítimo Ele está acima Preserva o que é mais importante Qual era a grande preocupação do Jai A grande Ele tem vocação intelectual Se essa vocação intelectual Vai para a filosofia Para a teologia Para a ciência X, Y É outro assunto Cedo ainda Para ele saber Só que naquele momento O mais razoável mesmo É não ir Se no momento futuro Ele vai para a faculdade Mais de idade Por conta de pôr essa faculdade Dentro de uma cadeira De valor concreto Para uma carreira dele Perfeito Se ele for para a faculdade Para cumprir Uma tabela profissional De algum outro assunto Ok Só que naquele momento Era ruim E ele estava Preservando a razão A razão dele É exercer uma vocação De ser inteligente Bom Absolutamente E realmente É um moço Que cultiva O seu saber Num jeito Num contexto De circunstâncias Que a universidade Seria prejudicial Exatamente Gente Chegar uma pessoa Que senta lá Na fila da frente Tá E faz perguntas E quer levar O negócio Dependendo do ambiente Universitário Ele é linchado Não sei quem já viu Aqui o meu trabalho Sobre os nerds Os nerds São os mais desrespeitáveis O maior desrespeito Não é o desplicente É o nerd Então tem uma hora Que se o que ele tinha Alcance Meu Para Não vai Em um lugar Que você está Sendo desrespeitado Regra número 1 Da inteligência Se exige respeito Se você não vai conseguir Impor um respeito Num x ambiente Saia E o maior respeito Que você pode dar Para ser É cultivar A tua inteligência É uma dúvida Então não fica Em um lugar tóxico Tá Usa dos meios Que você goza Hoje Para usar A tua inteligência Meu Os 20 e poucos A vida Vai ser arrumada Muito provavelmente Em algum momento Ele volta para a universidade Em algum outro contexto Ou não Entendeu Pega e toca a vida Pessoal mais inteligente Entre as mais inteligentes Que eu conheço Delicado A alta cultura Vivo Não fez faculdade Agora ele me ensina Toda vez Toda hora que eu sento lá Um camarada Das letras Da erudição Da linguagem Me ensina muito Sobre O que eu devo ler Sobre os clássicos Línguas mortas Mas não fez faculdade E vive a vida Gente Não pode A tranquilidade do mundo O Jairo É meio como ele Então assim Você um dia vai fazer faculdade Não vai É outro Naquele contexto O mais inteligente É não ir Porque estava acima Mais importante É a gente cultivar Nossa liberdade Respeito Inteligência Até a menor do que Isso é razão Então era um motivo De razão Naquele contexto Para Não Então Os alunos universitários Estão mais preocupados Em fingir E aprender a bajular O professor É verdade A verdade é que o fingimento Sempre é preferido Em relação a essência Em tudo Em tudo O caso do Ângelo Nossa senhora Tadinho Tadinho O iludido Que superestimava Que a faculdade Era sobra demais O camarada O Ângelo Também era nerd Só que ele Ele não se livrou Ele deve até Estar na faculdade Hoje Mas Ele vai se livrar Os bons Se livram A gente entra Em cavernas ruins A gente se livra Das coisas Às vezes Perde tempo Perde isso Mas deve dar O Ângelo Era um rapaz Muito sério Inteligente também Mas Acho que tinha um temperamento Terra muito rígido Uma auto exigência Exagerada E pouca flexibilidade Ele queria estudar direito Mas ele estava envergonhado De estudar direito Porque ele ainda Não era fluente Em latim Então Ele estava Postergando De fazer a faculdade De direito Porque ele acha Que só deveria Estudar Latim Quando Estudar direito Quando ele já fosse Fluente em latim Porque Se não Ele não ia entender direito Eu falei Pelo amor de Deus Você vê É a ilusão Que ele está É uma ilusão De superestimação De superestimação Da universidade Eu falei Meu cara Deixa eu contar uma coisa Por coincidência Eu sou advogado Quase Todos os advogados Não sabem português Você está se sentindo Constrangido Que não sabe latim Olha a loucura 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 É coisa assim Até bonita Para você ver A inocência Do moço Tá Bonito para você ver A inocência do moço Mas acontece Então o cara Põe-me em cima E as vezes Ele se subestima Por isso Então você vê Os problemas Reais das pessoas São dramas Que acontecem Não, mas eu vou esperar Está pronto Ah, mas não sei o que Que é isso Em vez de conseguir Ter um realismo Caso do Carvalho Que não acabava a faculdade nunca Que não acabava a faculdade Acabava Ia para a faculdade Não era aprovado Não aprovado de novo Aí aprovava uma vez Daí queria fazer um curso disso Queria fazer Vagabundo Literalmente Vagabundo mesmo Ele estava na faculdade Sem fim Daí Exatamente Quer fazer um milhão De curso Para não trabalhar Para não ir para o mercado Para ficar dependente Para não sei o que E etc Todo mundo conhece a gente assim Porque Ah não É meio clube É uma extensão Da imaturidade Adolescente E juvenil Já O cara estava 6 e 7 anos Na bendita faculdade E vem me conversar Com crise Que ele não sabe O que vai fazer agora Porque veja Cara Dispultou uma coisa Essa não entra Eu estou aqui O meu papel é mais reto Estou aqui para te ajudar Mas não para validar A tua ilusão Você fez tal coisa Fez outra Porque aí tem uma tese Que agora ele está em crise Que não sabe Se apresenta uma tese Assim ou assado Para o departamento Não sei qual Vagabundo Literalmente Sem menor sombra de dúvida E usando um pretexto E eles querem ser validados Validados Como se ele tem uma dúvida séria Mas não tem Nenhum ator Caso do Cardoso O ativista Que quer saber Se a faculdade Ajuda a ideologia dele Gente Quanto Que eu recebo E pergunto aqui Sabe o que quer? Professor Vicente Eu sou comunista Mas eu quero te dar direito Você acha que dá certo? É isso mesmo Ai Eu sou de esquerda O que tem a ver comigo? As pessoas Vão nesse negócio Ai eu faço faculdade Mas eu não sou burguês Sim Elas trazem esse tipo de problema Associa ao dilema Faço ou não faço faculdade Um problema sectário Ideológico Político E sério Você vê novamente Que o assunto Inteligência Vocacional Não circula Até agora Todos os casos Que a gente viu Um Tinha uma decisão Razoável E lúcida Eu saio da faculdade Porque eu vou No trimo inteligência Porque a faculdade Que eu tinha disponível Não dá Para o que interessa Originalmente Que a minha inteligência Ser Bastante aguda Então o que acontece? Isso é muito grave O cara Já antes de entrar Já quer ver A compatibilidade A suposta compatibilidade Ideológica E pode chegar na universidade Só ter Eco Só ter viés ideológico E ele acha Que tem que pertencer É aquela ideia De se conformar E achar Que aquele mundo é Tá Ou tem que se conformar Na boa pressão Então isso é perigoso 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 Tudo Eu já arrumei Me quilos de inimigos Por isso aqui Enfim Eu arrumo um quilo De inimigos todo dia aqui Tudo que se politiza Empobrece Não quer dizer Que a gente não tem Imposição política Mas politizou Partidarizou Empobreceu Se já é um dilema Legítimo Difícil Fazer ou não Fazer faculdade Sair dos motivos Para entrar na razão De verdade Quando você traz Esse tipo de elemento Adicionalmente aí Você vê como é Que aumenta O problemão O nó Que furia Nas pessoas Caso da Janaína Que quer saber Qual a faculdade Mais fácil Que existe A Janaína Trabalhava Numa repartição Lá E Enfim A vida dela Está conformada A um tipo de coisa Sem juízo de valores E ela queria fazer faculdade Porque a simples Questão dela Ter Um título superior Aumenta alguma coisa Lá na remuneração No benefício Em alguma Ela tem algum aproveitamento Funcional lá Por causa disso Então Me chama Qual que é o mais fácil De passar Qual que é o mais fácil De fazer Aqui é uma coisa Sensível Porque a gente Pode estar diante De uma situação Tanto útil Quanto fútil Necessariamente Dentro daquela Questão Das pessoas Aquela questão Da degeneração Do aspecto clássico Do que as pessoas Deveriam procurar Na faculdade Que é a inteligência Nós estamos fora Mas Ela tem Uma profissionalização Por motivos Que não cabe Aqui julgar Ela não vai mudar Isso Ela quer saber Mas eu quero fazer Uma faculdade Qualquer que seja Para ser fácil Eu conheci Uma faculdade De direitos Certa vez Que aprova Menos dos 5% Dos seus alunos No Zandove Sempre foi assim Mas não é nenhum problema Para a faculdade Porque praticamente Todos os alunos São funcionários públicos De órgãos diversos Que a única razão De fazer o curso É para ter o diploma Porque aí Tem algum aproveitamento Lá Talvez Ele não quer saber nada Então a escola Finge Ensina E finge que aprende E tudo bem Mas assim O esquema é ter Cumprir lá Um rito Não vou entrar no mérito Isso Eu vou dar a resposta Sempre que é o seguinte Olha Para qualquer coisa Achar a faculdade Que seja fácil Para fazer Que o dinheiro Cabe no bolso Não é nenhum problema fácil Um conselho que eu posso dar Diante de uma situação Dessa É ok Você vai fazer isso Quem sou eu Para jogar alguém Nesse ponto Mas Tenta fazer isso Eu posso dar um conselho Tenta fazer alguma coisa Que tenha razão Se isso aqui Vai ser mais pernicioso Em você ou não Uma coisa Que você vai ver Porém O que eu sempre tenho que dizer Que é o que eu vou fechar aqui Dizendo Tem que construir alguma coisa Que você tenha razão Se é tudo aqui Uma fase de mise en scene Se você tem diversas dimensões Singidas da vida Não posso dizer nada Mas agora pode dizer Tente ter alguma dimensão Que você tenha razão Você vai fazer isso Mas você tem outros aspectos Em que você Quer construir amor Outros aspectos Em que a tua virtude Está em outro lugar Nesse você fez lá Para cumprir Uma fachada Tá E etc Tem um Eu tenho um amigo Que Sou muito querido Um senhor Que trouxe um ramo do saber Para o Brasil E ele deu curso Neste ramo do saber Por muitos anos Numa instituição conhecida E depois é um homem Que tem uma graduação Em outra área E sempre deu Aquele curso Neste ramo Inventou essa disciplina No Brasil Trouxe pelo menos De repente Criou-se uma situação Em que ele não poderia Mais ficar Lá dando o curso dele Porque agora Tem novas regras Ele tinha que ter mestrado E não tem mestrado É Pô Chateado Deixa pra lá Ah não Mas dá-se um jeito De você fazer um mestrado De faz de conta Ele não topou Ele não topou Aquilo não estava Na cadeia De valor dele Aquilo não estava Na necessidade De Per as circunstâncias Da vida dele Ele podia fazer outras coisas Como fez E não aceitou isso Então o que eu quero dizer Em que ponto É uma decisão Meramente Muito covarde Ou em que ponto É uma coisa De circunstância É o juiz moral Mas existem pessoas Que estão na faculdade Só Porque Ah não Mas é porque Vai ganhar uma coisinha ali Porque tem um beneficinho Tem instituições Que vivem Para atender esse público Tem várias Tem várias A colega Quando fez Uma campanha É isso Tem instituições Que fazem Não Mas é beleza Nem precisa vir É Exato Tá aí Tomado nessa perspectiva Da instituição Do volume De etc E não da particularidade Necessariamente é uma perversão Mas é uma perversão Generalizada Que tá aí Aí Pública Notória E etc É Caso da Raquel A advogada Analfabeta Que queria fazer Pós-gravação Essa moça Trabalhou no meu escritório Dez dias Curiosamente Ela falava Tinha desenvoltura Então Não sabe escrever Não sabe escrever Não sabe por ponto Não sabe por vírgula Ela vai escrever um negócio Não põe ponto Não põe vírgula Não divide parágrafo Não tem conectivo Não tem preposição Não tem nada Era um horror A mulher era analfabeta Analfabeta E a gente foi ficando espantado Tá Porque aí Começou a ficar desfuncional As coisas Aquela coisa toda Então Um dia Ela chegou Sempre Tinha que pedir o escritório Me ajuda A fazer uma pós-graduação Eu fiquei branco Ela percebe Que tinha deficiência Percebe Que não estava agradando E a pessoa Quer resolver Com a pós-graduação Isso é um erro Grotesco Em que eu vejo demais O cara sabe Que tem deficiência Ele quer ir pra pós-graduação Pra resolver Deficiência Que é da escola A menina Nunca leu nada 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 Ela leu a postila Da faculdade de direito É Mas nunca leu um jurista Ela nunca leu Machado de Assis Nunca leu Lima Barreto Nunca leu um conto Nunca leu uma fábua Nada Não leu Então Ela já tinha trabalhado Em outro escritório Mas essas coisas Totalmente funcional Mas totalmente funcional De pegar papel Arrumar esses daqui E aprender o procedimento Do trabalho E não a regra Profissional Ou não o sentido Semântico Profissional E queria fazer Pós-graduação E assim O próprio mercado De pós-graduação Tantas vezes É pra vender Essa ilusão De reparação É afunda mais A pessoa Eu Conversei Na casa daqueles Que não existia Naquela época Conversei Com ela Olha Você precisa ler Literatura É melhor Você Estudar algumas coisas De literatura Para ter menos Erro de ortografia Buscar um professor De redação Isso vai te ajudar Mais E até talvez O escritório Isso te ajude Ela pediu Emissão Imeratamente Imeratamente Ofendida Porque foi mostrada Que era analfabeta Mas o que ela quer É a pós-graduação Ela quer ilusão Não Não sou burra Mas isso aí Comuníssimo Já é um esquema De o cara Tem deficiência Sabe que tem deficiência Mas não quer resolver Deficiência Mas ele quer comprar Uma ilusão maior De que essas deficiências Teriam sido Separadas Se a pessoa tem problema De letramento A gente não podia estar na faculdade Já saiu da faculdade Mas tem problema De letramento básico O que tem que fazer? Voltar pra trás Estudar O que? O que não estudou antes Fazer onde põe ponto Onde põe vírgula Separar o sujeito Do predicado Falar coisa com começo, meio e fim Arrumar professor de redação Eu dei mentoria Quando o camarada Atrás pra nós Com humildade Esse tipo de problema Eu resolvo rápido Aqui na Casa da Cris Eu dei mentoria Pra um rapaz Engenheiro Tinha esse tipo de problema aqui Ele era engenheiro Ele funcionava Como engenheiro Numa obra Então ele lê e-mail Ele lê ordem de serviço Ele despacha as coisas Porque são de rotina Mas ele não sabe Escrever uma narrativa Ele não sabe Escrever um negócio E queria uma ajuda Foi comprar curso de latim Foi fazer curso de gramática Eu falei Para com isso Para com isso Porque você precisa ler Também nunca tinha lido nada Eu fiz o cara pra ler Lê Lê esse conto Vamos interpretar Depois escreve um pouco Em seis meses Eu ponho esse cara No letramento Porque ele tem humildade E reconhecer Tá Ele tem humildade E reconhecer Eu encaminho a pessoa Mas o que que O cara chega e fala Não, mas então Vou fazer uma aposta Vou fazer um doutorado Vou fazer um PHD Mas escuta no alfabeto Exatamente Então assim Tem um problema na base Não dá pra subir o andar Tem que voltar Pra reforçar a base Mas tem que ser óbvio demais Mas as vezes O cara prefere subir o andar Porque fica mais bonito Aquele prédio é um alto É aquela ideia Que a gente tem batido aqui Que o fingimento é preferido Em relação à inteligência Então você tem problema básico Sai da faculdade E vai retornar isso depois Se o caso E por um motivo de razão Por uma razão efetivamente Você volta Se for o caso Entendeu? Casos do Flávio Toresano e o pai dele Falou Toresano e meu filho E o pai dele logo é eu Eu tô na vida Eu tenho problemas também O problema aqui Fazer ou não fazer faculdade E pós-graduação Também me coab Também cabe a mim Vou falar uma rápida Trajetória minha E aí eu vou falar Que passei por esses dilemas Sou formado em Direito Pela PUC Exerço a Advocacia Me dei bem na Advocacia Inclusive Não sabia discernir Quando eu fiz Direito Que era exatamente Minha vocação Não é Não é advogar Eu advogo Me dou bem na Advocacia Mas minhas vocações São outras Eu tenho duas vocações Minhas vocações São ensinar e aconselhar É isso que é meu negócio Não quer dizer que eu não posso Fazer outras coisas Mas não são minha vocação Então eu me profissionalizei Na Advocacia Tem bastante a ver Com as minhas condições Cognitivas e temperamentais O tipo de raciocínio verbal Que a Advocacia demanda Eu tenho bem O temperamento colérico Que é o meu também Me dei bem na Advocacia Então assim É uma profissão viável Para mim Mas é minha profissão Agora Aqui é minha vocação Enfim Eu passei Por alguns fatalismos Neuróticos também Depois que eu formei Na PUC Porque aconteceram Tive bons professores No modo geral Não no melhor nível Que eu vou dizer avante Mas tive bons professores Na média geral Mas teve barbarismos Exemplos de tipo Todos esses perigos Aqui da faculdade Que a gente lançou De atenção Professor de Direito Comercial Deu lá Disciplina Até bem dadinha Como reprodução Da profissão de professor Não da vocação De educador Tá lá Uma aula X Eu gostei Bacana Legal Fala professor Adorei O que eu vou buscar Para me aprofundar Nisso O cara Responder coisas assim Não Não precisa aprofundar Tudo que eu dou Aqui em aula É suficiente Para você Passar na prova Tipo de coisa Tipo de coisa Tipo de coisa Num ambito universitário Mas assim É da cultura das coisas Aquilo é um esquemão Em grandes medidas Preservar as honrosas De formar Pessoas para funcionar Instruir Na verdade Não é formar Instruir Coisa Que é um negócio padrão Teve um outro Que estava feliz da vida Feliz da vida Que ele achou um método Em que as pessoas Aprendem sem estudar Faz um problema O negócio é aprender Sem estudar Não é lá para estudar É para aprender Se consegue aprender Sem o estudo Está a solução Sabe? Que coisa O cara Tem um troço Que Ele tinha montado Um esquema Lá Memônico Que você ia decorar Tal coisa Então você ia Aprender Sem estudar Então você ia poder fazer Todos os exames Concurso e etc Valendo das sacadinhas E das técnicas Que o cara montou Ele tinha orgulho O cara tinha orgulho Que coisa boa Porque ele achava Primeiro Que as pessoas Não devem estudar Ele achava Segundo Ele achava que aprender É passar no concurso É passar nos exames E etc Então é esse tipo de coisa Tipo de coisa Professor não ter capacidade Articular Tanto são coisas Que ocorrem E seguramente Para o padrão relativo Para o padrão relativo A faculdade foi boa Foi boa Para o padrão relativo Ainda que no absoluto Ela não foi A inteligência absoluta Isso a gente vai falar Muito na live De inteligência Então você quer ser inteligente A sua referência absoluta Sua referência Não é a prova Não é o diploma Não é o outro Não é a aprovação Coisas absolutas A inteligência Sabe qual que é o outro lado Da cara e moeda Da coroa da inteligência Um lado está a inteligência Outro está a liberdade Então coisas totalmente absolutas Tudo que é relativo Ao problema do poder Dizem duas coisas no mundo O poder e a liberdade O poder é a nossa dimensão relativa E é isso que as pessoas estão querendo Esquemas de poder Para mandar o ser mandado Ou a liberdade A liberdade é o absoluto Então enfim Ninguém achou que eu sou inteligente Por meio que todo mundo Continuo sendo ou não sendo Ah se eu estou no sentido clássico De me instalado Na realidade eu estou Não preciso de quem me validou E como é que foi etc Ou é um é Então é meio absoluto Enfim Depois que eu terminei a faculdade Fui de imediata Já estava no mercado Sempre trabalhei Desde 17 anos de trabalho Tenho a faculdade à noite E eu tive uma fase compulsiva De estudar cursos Fazer cursos Fiz várias pós-graduações Fiz MBAs Pós-graduação Especialização nisso Inclusive como o colega Perguntou aí de marketing Fazer um monte de curso Um monte Curso para cá Curso para lá E achava aquilo legal Ah bacana Achava que estava crescendo Quando eu tinha 34 anos Tenho 52 de idade hoje Quando eu tinha 34 anos Fiz-se uma pessoa Que teve Teve três encontros Muito bons na vida Um quando eu tinha Dezenove anos de idade E eu frequentava Um ambiente religioso Uma pessoa Me chamou de canto E falou Olha Você tem uma vocação Intelectual Você precisa ler Algumas coisas Me deu uma relação De 40 obras Para ler Santo Agostinho Gustavo Corção Platão Dessas 40 Mas ele plantou Ele sabia o que plantava Em mim Não sabia o que recebia Mas eu não dei ambiente Não fiquei naquele ambiente A vida tomou de fundo Eu fui para a faculdade Viver Os fluxos Que tinha aí Saí e fiquei estudando Esses cursos De especialização Extensão Fiz um MBA Envolvido nisso Eu já gostava Sempre fui nessa questão Quando eu tinha 34 anos Hoje eu tenho 52 Eu tive um outro encontro Amoroso Que me fez ver Você tem traço De analfabetismo funcional Você é advogado Você tem seu escritório Você está indo bem Na sua carreira Você resolve coisas Você tem iniciativas Você é empreendedor também Mas tem esse Esse problema aqui Intelectualmente falando Você E Enfim Essa pessoa Faleceu recentemente Todo mundo sabe Um brasileiro conhecido Amado e odiado Mas me mostrou Que eu era analfabeto funcional Agora você espera Então comecei a estudar muito Comecei a estudar muito Muito, muito mesmo Numa outra perspectiva Parei de fazer curso Comecei a estudar Quem faz muito curso Não tem tempo para estudar Isso que é verdade E aí Nessas eu fui parar E fazer meu mestrado Em filosofia E No meu mestrado em filosofia Eu encontrei outra pessoa Que me deu um toque Muito valioso Em que chegou para mim E falou Olha A tua inteligência Opera desse e desse jeito O teu perfil de intelecção É esse Você precisa de Aristóteles Até então Nunca tinha estudado Aristóteles Eu passei a estudar Aristóteles E reformulei totalmente Minha vida Totalmente Minha vida foi reformulada Completamente É como assim Deleta tudo Com o aprendi antes E Refaz É um reset E eu estou há muitos anos Aí aprofundando em Aristóteles Sou mestre de filosofia Não tenho a maior simpátia Pelo ambiente universitário Não Meu mestrado foi interessante Não tenho nenhuma vontade De fazer doutorado Nenhum Não falei E o que acontece Mas foi muito bom Meu mestrado em vários aspectos Por alguns encontros Com as pessoas Mas tem os seus problemas De ser uma limitação universitária Também Teve alguns problemas Na universidade Só que enfim Eu montei a casa crítica Estudo bastante Estou orientado A seguir a minha vocação De estudar muito Sempre O que que ocorre Eu divulgo muito Aristóteles aqui Que foi tema do meu mestrado Inclusive Mas 70% dos meus assuntos Não tem nexo Assuntos que eu estudo Assuntos que eu divulgo Assuntos que eu falo Não tem nexo Não tem nenhum nexo Tá Com o meu mestrado Bom Enfim São pesquisas Estudos que eu faço Sou Tenho independência intelectual A pessoa que me orientou lá Sabia que eu precisava De um estofo Para ter independência intelectual Me mandou olhar a estótica Conselho valioso Enfim Só que ela me tira de problemas Não tem Não tem nenhuma satisfação Jactância Com título universitário Mas ele me quebra um galho prático Eu arrumo muito inimigo Mas é muito As inimizades Aqui na casa São muito grandes Tem 40 mil seguidores E 200 mil haters Quem é você Para falar isso O que você acha Eu falo Sou mestre em filosofia As pessoas Calam a boca É A maioria das vezes Falam Não sou mestre Ah ele é mestre em filosofia É O cara me xinga Porque ele não gostou Do que eu falei E vem para um confronto Estúpido De autoridade Ah mas é mestre em filosofia Como é que eu sei A minha filosofia Não tem anexo O meu estudo de filosofia Com algum assunto Que eu esteja tratando aqui Mas o cara respeita Ele nunca alcançou Ele nunca alcançou A discussão Ele só alcança o título É Me dá uma solução prática Muito grande Mas não é isso Necessariamente Que acrescentou Então o que eu queria dizer Assim Os meus grandes encontros Educacionais Foram três Um até Foi uma pessoa Que eu conheci no mestrado Os outros dois Não foram Do que eu recebi Desses três encontros Com pessoas Que me aconselharam Eu nunca recebi De professor Propriamente dito A universidade Não vê o lado Da vocação Da pessoa O cara não Chega na universidade Ele não tem lá Um espaço Para discutir Qual é a minha vocação Para ser ajudado Qual é a intelecção Que passa na cabeça De cada aluno Que está ali Não é algo Que o professor Vê Ou está capacitado Para ver Se você pega Os ideais De educação Pode pegar Sócrates No teteto Ele mostrando O que é Ele parir Conteúdos Das almas Dos jovens Que estão lá Mas ele Como educador Tem que entender Mais Do que passa Dentro do aluno Do que o aluno De si mesmo Isso não é um foco Das universidades A universidade Não está orientada A ver a pessoa E fazer A inteligente Ela está lá Fazendo aqueles conteúdos Cumprindo esses ritos Mas assim Os encontros Como era a educação clássica O Trivium fazia isso Por isso que o nosso curso Tem os encontros É você entender A intelecção Do educando E dar uma orientação O que eu faço Em certa medida Nesta live Que eu faço Na casa da crítica Nos nossos programas É isso Acima de tudo É entender A intelecção Do aluno E contar para ele Qual que é Que é ele O que tem que andar Mais do que Uma oferta De conteúdo Esta live Aqui quer mostrar Quais são os dramas Que você está passando Refleta sobre o seu motivo Claro Isso aqui é Uma pontinha De iceberg Isso é educação Isso são os dramas Reais Que as pessoas estão vivendo Eu estou na minha vocação Não estou Me ajuda a entender isso Mas se nem Os profissionais Da educação Vêm a essa dimensão Não é pessoal É totalmente Nem pessoal É um negócio Informe Inergue Isso é uma coisa Assim Então Essa é muito complicada Então assim Não é propriamente Um lugar para você Se educar A universidade O que não quer dizer Que quem queira Se educar Não caiba E ir na universidade Pode ir para a universidade Para pôr isto sim E legitimamente Na sua cadeia de educação Tem diversos interesses Que você pode fazer Diversos motivos Para ir para a universidade Só que você tem que ter clareza E aí eu quero aproveitar Neste gancho Para dar a situação Com o meu filho Que está aqui Inclusive Meu filho Estude de história Está no segundo ano De história Conversas familiares Absolutamente Conversas familiares Que eu tenho aqui com ele Estou satisfeito Com a escolha dele Fazer história Porque é uma Algo Que No meu sentir É muito condizente Com os interesses dele Você sabe que alguém Tem um interesse Por alguma coisa Quando ele Começa a esboçar Sínteses Em cima daquela coisa Então O meu filho Já há muitos anos Ele pega um fato histórico Associa com outro Ah Fomos viajar Para não ser aonde Ele solta a coisa Assim Ah Aqui Fizeram tal coisa Não sei quando Ah Foi o autor Que disse Mas e se ele Tivesse conhecido Quando existe Essa síntese Tá É uma zona Boa de interesse O cara Não está indo lá Para aprender Uma coisa E reproduzir Não Ele está Já sintetizando Ele faz Esses movimentos Naturalmente Com história Então É um bom indicativo Independente De ser vocação Dele ou não Qual vai ser Isso é outro assunto Mas assim É algo compatível Cognitivamente Com os interesses dele Então que bacana Que está nessa zona Agora tem que falar Ah meu filho Tem que ser na verdade De falar Olha amigo O que você vai fazer na vida Você vai ser professor Você vai ser pesquisador Você vai virar empresário Disso Daquilo Vai fazer Eu não sei Cara Isso não é problema Nesse momento Se ocupa aí De fazer teu curso Que você está levando a sério E tal e etc E ponha as coisas No seu devido lugar Faça a faculdade Só que não Faça a cegamente Não trata a tua faculdade Que tomara que seja muito boa Mas não a trate como o mundo Porque ela não é Ela não é o mundo Muito mais importante Do que esta faculdade Do que este curso Se você fizesse história Fizesse matemática Fizesse química Fosse o que for O importante é ser inteligente Você tem que abordar É pela história Que você vai trabalhar A sua inteligência Você vai trabalhar Seu senso de proporção Sua capacidade De perseguir causas Fineza Agudeza Perceptiva Construção de apoio Imaginar Perfeito É um caminho Que você pode trabalhar Você pode pegar O teu curso de história E você fazer com isso O caminho para o universo Para a universalidade Que é aquilo que a gente falou No começo Isto é relevante Ou seja Põe dentro do realismo Tem isto Ok Mas tenha a postura ativa Com isso E põe no seu devido lugar Não vai criar fetiche Que você é inteligente Porque você tem diploma Não vai criar fetiche Que você tem superioridade moral Porque você faz x faculdade Não vai criar fetiche Que o certo é esse Porque não sei quem E só porque não sei quem Da universidade x Não vai falar hoje Não vai se envolver Em questão ideológica estúpida Dentro de um ambiente universitário Vai lá e separa O que tem de virtude O que tem de virtude O que tem de virtude Lá dentro Que convive Ponto Isso é um drama Que eu enquanto pai O que eu faço aqui Quando o meu público Que eu ensino Eu tenho que deixe de contê-lo Mas eu pratico isso Dentro de casa Também enquanto pai Isto é resolver os dilemas Sempre foi muito aberto Aqui em casa Não quer fazer faculdade Agora Ou não quer fazer a faculdade Não faz Tem nenhuma obrigação De fazer Por se sentir estimado Ou malestima Não Vamos cultivar Inteligência Se a universidade Entra no meio Perfeito Se não entra Perfeito Foco é ter capacidade De autonomia Dentro da universidade Ou fora Vai ser livre Vai exigir respeito Vai impor-se Num devido medida Pronto Vai ter capacidade De autonomia Perfeito Essa é a minha missão Como pai Eu não sou dono Do meu filho Eu tenho que orientar Iluminar caminho Isso que é o que eu tenho que fazer Agora Não reduz Ah Pus o filho na faculdade Tá resolvido Que isso É pai Isso é pai omisso Ou pai narcisista Não Tem que ir Por A por BPC Que isso É absurdo Só que infelizmente Não mais as vezes As pessoas estão Vivendo absurdos Inclusive Intrafamiliarmente Flávio Quer falar alguma coisa Tá aqui dando ok Também Deixa eu ver Alguns outros comentários Aqui O que eu quero concluir Na apresentação A maioria das nossas ações Se funda só em motivos Como a gente viu lá Rapidamente Isso não é um problema Vai ser sempre assim Mas urge pra vida boa Mais do que a mera sobrevivência A gente fazer algumas coisas Por razão É Tem que amar Tem que ser livre Tem que ter Alguma zona da vida Em que você tenha razão O que é gravíssimo É nunca ter razão em nada Só motivo É o cara que foi pra universidade Só por motivos É o cara que também vai pro trabalho Só por motivos É o cara que casa Só por motivos É o cara que tem vínculos A, B, C, D, X Só por motivos Inconscientes Futas Ou utilitaristas Sem entrar numa cadeia Aqui é uma zona Em que eu vou construir E a inteligência Pô Desenvolva Entendeu Do resto é só ilusão Eu também não gosto Mas o que realmente me incomodou Foi não ter vocação mesmo Vocação é rara Quem for assistir o nosso trabalho Sobre vocação Vai ver o seguinte É difícil discernir a própria vocação Muito difícil Mas acontece Consegue-se Mas o mais raro Não é discerni-la Não discerni-la É uma vez discernida Ser fiel a ela Isso é difícil A gente tem que achar Naquele Coisa que eu falei Ache tua vocação Se a tua vocação Passa pela faculdade Pela universidade Muito que bem Se a tua vocação Não passa pela universidade Ache sua vocação Essa é a grande questão Se ela envolve universidade Vá Se não envolve Não vá Em todos os casos Busca ser Feliz Tem diferença Entre os termos útil e utilitarista Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Útil Tem um viés bom Utilitarista Tem um viés ruim Eu fui para a faculdade Para passar meu tempo Tem utilidade Eu passei meu tempo É Estava no ócio Fui lá Me entreter Fazer entretenimento Não é necessariamente utilitarista Acaba preenchendo Uma utilidade Num ócio Não Eu fui lá Eu passei meu tempo Eu passei meu tempo São coisas nesse tipo de sentido São utilidades Que passam o tempo Mas não se compara com o outro Então assim É Às vezes é difícil Se separar Tem que ter uma certa parcimônio Tem um vídeo no qual O Olavo explica Sobre a vocação Para a profissão Não é pelo que você gosta de fazer Mas você tem força Sim Vocação é força Não tem muita força Para fazer Mas as pessoas me acham louco De tocar a casa da Cris Me acham louco Como é que eu parei Não parei Porque eu não posso parar Se eu pudesse parar Eu parava Então eu tenho que tocar A minha profissão A minha casa da Cris Mas As pessoas acham louco Porque eu diminuo Eu advogo menos Eu vou com a mão esquerda Mas as pessoas Me acham louco E diminuam minha advocacia Para exercer minha vocação Eu acho que o louco é eles Um ponto Agora eles Quer dizer Outras pessoas Que sabem sua vocação E caçam Eu vim de uma geração De advogados Assim Na casa dos 52 anos de idade Você sabe Os que já são bem sucedidos Os que não são Bem sucedidos Os que são bem sucedidos E ainda ficam alimentando Uma questão De Carreira Confundir carreira Com vocação Para o amor de Deus O vampirismo existencial Com alguns estão Muito grande Até alguns vocacionados Também na profissão Outros não Estão ali Carreira na vocação Entenda isso Então Mas na cabeça das pessoas Se largar uma carreira Em função de vocação Nossa Não trabalhou Quando eu estudava Estudei no mosteiro de São Bento O mosteiro eu achava o máximo Porque com advogado empresarial Eu ouvi estudar filosofia E nos meus ambientes De trabalho De vocação O que um cara vai fazer Um advogado vai fazer Um mosteiro Choca as pessoas Seguir a vocação É um problema É um problema É um problema Que acontece muito Aqui pra mim O cara está fazendo Um movimento Para seguir a vocação A família dele Inferniza a vida dele Então Manjado Uma coisa assim Entendi Depois da exploração Do Olavo O motivo Que tem tanta gente Em depressão O pressuposto É que se você Não exerce A sua vocação Você não está Na vida boa Aristóteles Dividia A vida Bem sucedida Da vida boa Vida bem sucedida É relativa Tem um diploma Universitário Tem um cargo Tem o isso Tem o reconhecimento Vida bem sucedida Te dá alguns prazeres Psicoafetivos Materiais E etc A vida boa Absoluta É só você Você Eu realizei Minha missão vocacional Ou não Bom Caso da crítica Eu atendo pessoas Nem Vocês estão assistindo Até agora Um vocacionado Faz suas coisas E deixa aberto As coisas Pra quem vier E se não vier ninguém Não vai considerar Não vai considerar Continua fazendo Continua fazendo Ah eu sou comprometido Com quem Fazer a casa Comigo Ah mas A faculdade Me fez estar aqui Eu passei pela faculdade Pra ser pelo mestrado Pra ser por um monte De especialização Pra ser por um monte De coisa Tá Mas o que me fez estar aqui Não são elas É eu Exato Eu peguei Claro Algumas coisas Que eu aprendi Algumas Tem que descartar Tem que deletar Tal e etc Mas assim Tudo que eu Rigorosamente Que eu trago aqui É meu estudo Minha iniciativa Minhas coisas E tal e etc Então Colei um pouco aqui E Como eu contei na história Três encontros amorosos Que me valeram mais Do que vinte e poucos anos De escola Encontro Pessoas muito inteligentes Gratuitamente Chegar em mim E falar O que eu faço Com você É isso 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 é um pressuposto Tivo Você tem que conhecer Achar que o professor Tem que conhecer Do conteúdo dele Antes de conhecer De alma humana Se um professor De inteligência Tem que entender De intelecção Em primeiro lugar É O contrário Ele não é professor De inteligência Exatamente Quando você vira Um diálogo socrático Você vê exatamente Que Platão Que caracteriza Todo o psiquismo Da pessoa O contexto afetivo O contexto Da mentalidade Da pessoa E como é que o Sócrates Sabe pegar isso E conduzir É Os professores não sabem É Os professores não sabem Na escola do meu filho Eu não sabia Saber Ah Qual o perfil Cognitivo Intelectual Do meu filho Não sabe falar Se arrumou Briga com meninos Se não Se está dando confusão Comportamental E social É Então Se quer ser inteligente Pode ir para a faculdade Ou não Aí Te cabe O conselho Que eu fico Com meu filho Põe-a numa cadeira E o valor Minha mãe odiou Saber que eu enveredei Pela filosofia A mesma Querer que eu estudasse medicina Química Ou farmácia É Complicado É complicado É muito difícil Eu fiz questão De trabalhar isso Com meu filho De outra forma Faz o que você quiser Não estou preocupado Se vai fazer história Ou outra coisa Eu quero que você seja inteligente Claro Se eu não quiser ser também Não posso fazer nada Não sou dono dele Sou meu filho Me cabe da orientação Mas eu quero que você seja inteligente Quantas pessoas Quantas pessoas vocês conhecem Quero ser inteligente Quase ninguém Não objetivo Quero ser inteligente Independente do objeto Da faculdade Meu negócio é inteligência Entender inclusive Que a inteligência é Refletir o que é Ficar potente Intelectualmente Pouca gente Pouca gente Muito pouca gente Quero ser livre Quero ser autodidata Pouquíssimas pessoas Né Esses poucos São os que buscam A vocação Porque a vocação Emenda tudo isso A vocação É o máximo de liberdade Que você tem Por quê? Porque é um comprometimento Com você mesmo Nem tem a ver Com o teu comprometimento Com você mesmo Só você Você e Deus Um Dois Você vai ter que ter Muita inteligência Para usar a vocação Até porque você Provavelmente não vai ser ajudado Você vai ter que contar Com você mesmo E é onde você ganha Muita força E aí você Vai buscar A sua educação Para garantir E dar tônus Para a tua inteligência Essa educação Porventura esteja Em aspectos Na faculdade Ou não Normalmente Você pode tirar Alguma coisa da faculdade O essencial uso É seu Então fazer ou não Fazer faculdade Não é exatamente A questão Pode ser É uma questão Real Concreta Mas a questão Mais profunda É E aí Fazer com lucidez Estou fazendo Por um motivo Útil Fútil Inconsciente Perquirir Porque está fazendo Inconsciente É uma questão difícil Ou é uma razão Mesmo Eu quero dar lucidez Não estou respondendo O que você vai fazer Num evento geral É um atendimento pessoal Entendeu Eu entrei na faculdade Buscando a verdade Não é um lugar bom Para procurar Mas cheguei até o doutorado E hoje o seu Foi a pior desilusão Da minha vida Essa eu escapei Simples Vem de mim A mão de alma Pode pedir de volta Ele não dá Mas você dá um jeito Deus te dá Vou dar força Para você ir Entendeu Pergunta que eu recebo Direto aqui Ah mas eu fiquei tanto tempo Desviado Tenho 40 50 anos Não sei o que Dá para fazer Eu conto o meu case Eu 34 anos de idade Fiz uma reorientação Completa de vida Desde os 34 anos Eu sempre estudei muito Sempre fui nerdinho Sempre fui Eu não vou ficar aqui nu Porque não pode Mas eu tenho marca de cicatriz Nas costas Que eu apanhei Em escola Porque eu era o cara Que sentava na fila da frente Ficava fazendo perguntas Aquelas coisas todas Felizmente eu sou grande Às vezes eu apanhava Mas eu batia Mas você vê Que é difícil Sempre estudei Mas as orientações Tive uma graça De Deus Muita alegria De receber 3 encontros amorosos Que me deram um rumo De cristalizar intelectualmente Mas eu podia me perder por aí Como muitos perdem Entendeu 3 encontros amorosos Como é valeu Eu sempre dei muito Tá Agora desde os 34 Que eu acho Que eu estudo certo Que eu estudo Para o processo Absoluto Tá Então eu estou orientado Com o absoluto Ah mas estão falando Nunca Eu tenho que fazer um crivo De todas as coisas Que eu estudo Então Diminuir Permitir Já podia isso O meu tempo de carreira Os outros arranjos de vida Me dedicar muito A minha vocação Eu vivo Minha vocação Estudando Primeiro com o meu filho Agora Segundo Eu tenho que educar ele Mais do que eu Mas Eu encaminho ele E eu tenho que estudar também Entendeu A minha resposta É inteligente É a minha vocação No sentido de Quero ensinar a inteligência E aconselhar A inteligência A desenvolver Eu temo exatamente isso Gabriel Tinha pavor Das aquisições Em sala de aula Na outra ocasião Eu quase desmaiei Quando tive que apresentar Um pitch A falta de paciência Para lidar com as pessoas Me bloqueia ainda hoje Mas adoro estudar e aprender Minhas irmãs dizem Que preciso diminuir o ritmo Quando sempre Sente saber Faculdade será apenas Para apresentar o meu crachá Talvez você tenha Até que fazer com faculdade Para ter um crachá E o crachá de ser útil Agora Razão Essencial Você vai fazer Teus estudos Mas você está vendo Ah não Estuda menos Estou estudando demais É Isso é comum Quantas vezes Eu vi isso Familiarmente Ah mas você é muito sério Ah mas você quer saber É quero Você também Mas porque eu quero Mas não é porque alguém Mandou Fazer um último case Que eu esqueci de pôr ali Eu atendi uma pessoa Uma vez Fazer doutorado Vocês estão falando Eu ponho doutorado Só fazendo doutorado É uma instituição Muito prestigiada E ela veio com um problema Ela teve que fazer uma reforma de vida Para fazer esse doutorado Ela dava aula no lugar Largou Mudou de cidade Teve um transtorno Ela fez muitos movimentos ativos Para viabilizar esse doutorado Aí conseguiu arrumar as coisas Passou um doutorado Só que ela não conseguia andar a coisa Tinha uns esquemas Que ela não conseguia concentrar Não conseguia deslanchar Ela me procurou Para que eu fosse coach dela Que eu a ajudasse a terminar Tipo Fazer coach mesmo Gerenciamento Entregou Leu o texto Fez tal coisa Eu falei Eu não aceito Não aceito Essa papo do corpo Tem nada a ver comigo Não sou gestor Não sou gerente O que eu quero Minhas vocações É aconselhar Me educar O que eu posso te ajudar É fazer uma mentoria contigo Para perquirir Contar para você O porquê Que você se sabota Porquê que você fez tanto esforço Desse movimento Daqui Só que agora Porquê que você está se sabotando Te ajudar A descobrir O que é o motivo inconsciente Ela não topou Está fazendo o doutorado Deve ter terminado Talvez já Mas Ela tinha motivos Para fazer Terminar Em boa parte Também tinha motivos Inconscientes Para não fazer Você vai vendo a pessoa Aflita Enfim É O que eu vou fazer Educação é dar clareza Para as pessoas das coisas Mas as decisões São delas Muito obrigado Até a próxima oportunidade Tchau 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 Tchau